O que é? Olá? Ah, não acredito. Eu não acredito. Vamos ficar livre disso? É isso mesmo? É livre, é livre, livre, cadê a câmera? Livre! Acabou! Porra, o que é isso, cara? Acabou, caralho! Não quero mais, não quero mais, GoPro! Tá filmando ainda. Tá mais bonito agora, não tem mais GoPro. Acabou. Último do ano, mas dá tempo aí, né, de falar que a gente trocou essa... Acabou! Começar ano que vem sem sofrimento, acabou! Finalmente. Tchau, vambora. Começa aí. Vou parar de filmar aqui, isso aqui, vou parar. Cara, ficando aqui no seu lugar, só deixo espaço. Mas esse ano tá pobre de Natal aqui, a gente nem enfeitou nada aqui. Tem essa arvorinha aqui, né? É verdade, tem a... Não tem nem piscatezca. Ah, tem esse LED ali, que você pode mudar de cor. Essa é a árvore de Natal? Põe lá pra cá. Aqui é a árvore, você tem que põe aqui atrás. Aí, ó. Ao fio, ao fio! Solta, maluco! Não, 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 só pôr. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Rolou? Aí, velho. Ah, até que tá bom. Até que não tá, mas não. Não tem jeito de deixar isso aqui também piscando. Ó, ó o chute queimado. Isso aí, às vezes, derreteu as lâmpadas tudo. Queimou? Queimou. Tô falando que não é 220, ó. Não, ó. Tá aceso. Mas tá caro, deixa eu não me queimar, cara. Desliga! Desliga! Tô falando que não é 220. Olha aqui, tá sem fumaça, velho. Mano do céu. Liga lá, 110, então, na parede. Nossa, já queimou, velho. Já queimou. Mas tava aceso. Ó, o príncipe tava tão bonito. Não, queimou, derreteu. Cadê o luminudo? Meu Deus, você vai pegar água, cara. Aí, calma. Nossa, queimou isso aí? Aí, caralho. Tá tão ruim assim, não? Como assim não tá tão ruim, cara? Então não vai rolar? Isso, cara. É tipo, tinha saído aqui, cara. Não, cuidado. Pega aí, pega aí. Então não tem jeito. Não tem nada aí, não, pra acender? Aqui aí, ó. O quê? Você acende? Ah, perda aí. Ah, não sei se tá claro agora, né? Mas... Ó. Tron. A era... Tron, sei lá o quê. É isso que você comprou pro seu Natal. É. Aqui, ó. É o Bairro de Natal, né? Porque aí, ó. Ó. E se você quiser ser mais radical ainda, se você quiser trabalhar no aeroporto, sinalizando os aviões passarem lá, ó. Essa é minha vida. Esse é meu mundo. Vamos começando, então, senhoras e senhores. Mais um Lupecast. A edição 179. Sim, começando a 179 nesse Lupecast mais louco do Brasil. A última edição do ano. Não tem árvore de Natal nem decoração natalina. Não tem, não deu certo. Não deu certo. Mas o que importa tem é conteúdo nesse programa. Com certeza. Duas semanas sem Lupecast. É a primeira semana que a gente avisou. É. A segunda, infelizmente, não deu pra avisar porque não deu pra fazer mesmo. Aí foi pro brejo. Mas tamo aqui, Feliz Natal aí. Saúde pra todo mundo. O que importa? O resto a gente corre atrás. Aí, ó. Pela primeira vez, nesse programa, nós temos uma câmera decente aqui em cima. Que tá uma maravilha. Aí, ó. Aí, ó. A cor tá igual entre as duas câmeras. Ai, ó. Agora sim. Eu sei que muita gente vai perguntar. Então deixa eu já mostrar que câmera é essa. Que câmera que é? Will, who? A câmera que é? Então agora nós temos uma G7 aqui no topo e a GH5 como câmera principal. É muito louca ou não é? É muito louca! Essa câmera tua muito legal. o bacana é que a lente é fichar que eu trouxe lá do Havaí, inclusive na verdade a câmera você já tinha a lente que é nova faz uma puta diferença a lente é uma maravilha, é uma rock no pra encerrar então o ano, vamos falar um pouquinho sobre a mais nova polêmica que é aquela história de que a Apple está reduzindo a velocidade dos iPhones de propósito é pra você ter que comprar um novo então, aí que tá é por você ter que comprar um novo? não, aí que eu pergunto, porque eu vi gente falando finalmente a Apple assumiu que está, que ela pratica a obsolescência programada se ela assumisse isso, ela estaria realmente dizendo eu reduzo o processamento reduzo o desempenho dos meus produtos pra que você compre um novo, ela disse isso? o Twitter, o Facebook o Instagram as mídias sociais que dão voz ao povo estão uma desinformação desenfreada é impressionante na verdade que assim a gente não tá defendendo a Apple que não tá, pelo amor de Deus o caça cliqueiro, né os caça cliques vão ter umas audiências se eles falarem que a Apple tá reduzindo a velocidade de propósito a Apple admite que deixa os iPhones mais lentes é isso que você vê em todo lugar esse é o... só que quando você lê as entrelinhas o próprio texto de quem põe esse título você vê que não é bem assim não é bem isso que ela é na verdade o que acontece é o seguinte os iPhones antigos conforme a bateria de de Li-Ion ela vai... Li-Ion? Li-Ion, Li-Ion Li-Ion, Li-Ion, Li-Ion porque você fala de um jeito diferente tem um pedaço aqui da árvore da árvore, deixa eu falar conforme essas baterias vão se desgastando elas vão perdendo o potencial energético né, a carga delas aí o que que acontece no caso do iPhone 6S que tava rolando muito é que uma hora o processador pedia muito né, chegava lá tinha um pico de processamento e ela no topo precisava puxar uma tensão maior da bateria a bateria não aguentava e desligava é porque o processamento ele tem um sistema lá que quando ele não ele não tem esse retorno da bateria ele desliga é, corta não tem ele corta ele apaga e aí que tava dando uns bugs violentos é por causa de celulares com a bateria velha é claro que zoar depois de um ano também não é não é bom né tem alguma coisa muito errada aí tipo aí a prova tem culpa sim na história tinha que durar pelo menos uns dois anos a gente não tá aqui defendendo a Apple falando que a Apple A é boazinha não mas acontece que isso que tá sendo dito também não é verdade então você tinha uma situação em que se a bateria já estivesse desgastada ele desliga sozinho o que a Apple fez foi implementar essa redução no desempenho mas apenas sob duas condições são duas a primeira é a bateria a bateria tá zoada beleza ele vai lá e vê se tá zoado se tá ele já reduz o desempenho não, então não reduz automaticamente porque o que tá dando a entender com todas essas matérias é que tá sempre ruim mas não é só quando tem um pico de desempenho aí o que que acontece como todo mundo testou com o benchmark que não é um teste de uso real o benchmark ele dá um o benchmark usa 100% do processador o tempo todo então ele força essa situação e aí realmente você se você for só por ele você vai achar que o tempo todo tá reduzindo a velocidade mas não é bem por aí né então não é legal a bateria zoar depois de um ano e você já ter esse problema do negócio desligar sozinho mas também não é o que estão dizendo por aí também né a desinformação tá foda vamos procurar saber mais as coisas antes de acreditar na primeira linha ou no título que você lê por aí agora se eles estão ainda criando uma solução pra um produto lançado lá em 2015 pra você continuar usando ele pra ele não ficar desligando sozinho como é que isso é obsolescência programada é aí você tá trocando realmente num ponto que ninguém fala se os caras tão preocupados com o produto lá de trás é porque existe porque senão eu falo assim ó deixa eu desligar é aliás melhor né se desligar é até melhor porque você compra um novo aliás não acontece tanto isso com outras marcas acontece e como já é tradição esse é o último Lupecast do ano então nós teremos um top 5 da tecnologia vamos recapitular aí o que mais chamou a atenção nesse ano eu tô falando pra cima eu tô falando pro microfone top então depois das rapidinhas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ó mas antes das rapidinhas temos a bem bolada da semana porque ele tá aqui hoje mas antes da bem então antes da bem bolada antes da bem bolada da semana nós temos aí o top comment da última edição do Lupecast 178 o upvotes qual foi na net o Luan Vieira falou Lupe infinito sempre fazendo minhas segundas-feiras mais alegres 105 votos upvotes aí é um prazer alegrar o dia da turma principalmente quando segunda-feira é um natal é dia de natal é então o pessoal que aprecia o Lupecast a gente faz com gosto pra vocês infelizmente às vezes não dá pra fazer às vezes não dá mas lembra que eu pedi currículos da galera é pra cá então é pra resolver esse probleminha recebi uma pancada de currículos foi no qual Lupecast que eu pedi 177 ah vai saber né 177 talvez 177 eu acho é porque eu tô falando isso que quem não viu ainda pode ir lá assistir 177 que ainda dá tempo em janeiro a gente vai contratar alguém pra ficar ajudando aqui full time nos vídeos pra ficar full aqui né full é porque é realmente pra pessoa ficar não é full gente mas é pra pessoa ficar aqui o tempo todo entendeu parece que a gente começou a aumentar a frequência de vídeos no mês passado aí quando a gente falou não vai ter vídeo todo dia não tem vídeo lembra que eu falo eu falo editor se achar eu falo não promete ano que vem não vai ter vídeo nenhum nesse canal não vai ter nada ano que vem você vai ver um tanto de rolo de feno passando só enfim dá pra mandar o currículo ainda assiste lá 177 vem pra cá vamos para o palco vamos topar todo dia mas olha só quem que desca eu vejo logo que você tá hoje olha aqui olha rapaz a minha empolada da semana é a seguinte qual é a corrida dos certinhos qual é a corrida dos certinhos eu vou saber qual é a corrida dos certinhos a corrida a corrida foi dar uma louca dos certinhos é é o rali dos certões ai caraca é boa é o rali dos certões eles estão sem os certos vamos começando então as rapidinhas da semana falando sobre o possível menor celular do mundo qual seria o tamanho do menor celular do mundo cara isso ai 10 centímetros assim ó isso ai menos de 10 centímetros isso é ridículo você tá maluco como é que você vai digitar ai olha esse negócio parece um brinquedo esse ai é o Zanko Tiny T1 é um celularzinho ele ainda não é um produto final né tá lá no kickstarter mas já passou da meta dele então tudo indica que vai acontecer né é um celular celular dambifone tá ele tem 46 milímetros de altura 21 milímetros de largura e 12 milímetros de espessura véi ele tem uma entrada pro chip né no no sim 32 mega de ram um processador media tech e uma telinha o led de 0,49 polegada o led com resolução de 64 por 32 pixels ele tem uma bateria de 200 miliamperes hora que aguenta 3 horas de ligações ou 3 dias em stand-by e com essa memória de 32 mega dá pra você armazenar até 300 contatos ó sai de vantagem 50 mensagens de texto mas tem bluetooth pra você sincronizar a música mas vai colocar a música como 32 mega duas músicas o que que é isso acabou já tá aí então esse é o último projeto maluco no kickstarter o tiny zanko tem um vai custar uns 132 reais acho que aí vale a brincadeira né que vale o que por falar em kickstarter gente a gente tem muito cartão né cartão de crédito de débito cartão vale refeição ticket sei lá mais o que enfim esse é tão bom se pudesse ser tudo num lugar só já existem hoje de pagamentos online que você paga via celular não sei o que e tal mas você não pode usar a tarja magnética no kickstarter já teve um projeto que é do plastic que era um cartão que ele tinha uma tela de ink e ali você você cadastrava todos os seus cartões naquele cartão ali e aí você podia agora eu quero usar o do banco tal você ia ali escolher agora você podia escolher tudo naquele cartão eles arraicadaram 9 milhões de dólares e ó não entregar nada a empresa quebrou não sei agora pintou uma luz no fim do túnel uma empresa chamada Edge comprou a plastic e disse que vai relançar esse produto com um novo nome deve ser Edge Card não sei e aí quem participou lá do projeto vai ter desconto pra comprar esse novo e tudo mais bom a ideia é muito boa ainda não sabemos não é um click não vai ter kickstarter não vai ser arrecadação de nada eles vão lançar espero que lance logo e que funcione porque tem uma vez que eles lançaram um tal de coin esse coin não funcionou era uma merda então espero que esse aí funcione e acaba com os problemas era ruim? esse coin o Beno Maso tinha era um maconha e agora falando no futuro já do que nós veremos em 2018 parece que os smartphones com um sensor biométrico embaixo da tela finalmente vão virar realidade já teve um lá que a gente viu na China esse ano ele nem começou então era um conceito a Synaptics que faz strikepads e touchpads disse que o sensor deles chamado Clear ID Clear ID tudo é ID depois do touch ID Clear Clear ID já entrou em produção em massa para equipar smartphones aí em 2018 já tinha visto o da Qualcomm agora tem o da Synaptics já está sendo produzido então em 2018 teremos smartphones com sensor biométrico embaixo da tela uma alternativa muito boa se funcionar bem eu acho fantástico lembra daquele aplicativo que você segurava assim e ele fingia que escaneava você tinha que segurar por um determinado número de segundos aí ele desbloqueava mesmo e o povo caía e tem promoção da Go Imports? pior que tem joguei aqui no meio do programa o Victor me falou no Whatsapp que tem um negócio que agora chama Go Week Go Week toda semana eles estão lançando uma promoção agora que é tipo assim chega domingão no domingo viu gente eles falam assim ó Apple Watch na promoção deu a louca no gerente sei lá um negócio desse tipo chama Go Week então a cada semana domingo fica ligado que domingo sai esmagoe já teve Apple Watch já teve iPhone X enfim você entra lá na Go Imports ele estava retardado de barato né o negócio entra na Go Imports você vai ver Go Imports tudo para o seu Apple agora o assunto tudo para o seu Apple parece que é um acessório acessórios para o seu Apple tudo da Apple não tudo da Apple o que tem escrito aqui leu o slogan compre seu Apple na Go Imports Go Imports compra o seu Apple lá e o assunto agora é tecnologia aliada a medicina um assunto que eu gosto bastante e o produto que eu vou falar agora parece uma tranqueira na verdade você bate o olho e fala que coisa mais tranqueira mas você falar tranqueira mas na verdade é muito útil é um tênis a laser não é que é bem a laser é um tênis que tem um projetor a laser ele é útil para os portadores de mal de Parkinson tem problemas ali de problemas motores né então quem talvez você não saiba quem tem essa síndrome de mal de Parkinson eles as vezes quando estão caminhando eles tem uma espécie de congelamento eles travam eles travam os movimentos e não conseguem dar um passo a frente mais se não tiver algo que eles estejam vendo próximo dos pés e nem sempre tem as vezes você está andando num lugar que o chão é limpo que o chão é claro e não tem alguma coisa então eles travam e se ficar muito tempo ali em pé mais de um minuto ele perde o equilíbrio e pode cair esse tênis ele tem um projetor que fica bem ali perto do cadarço vocês estão vendo aí no vídeo e ele projeta uma linha em frente aos pés como se fosse uma linha então ele vai andando e a linha vai sendo projetada e aí ele não para porque isso ajuda no sistema motor dele ali é uma coisa que parece simples parece óbvia mas é muito legal então parabéns a esse projeto aí que vai ajudar muito os portadores aí dessa síndrome que é o mal de Parkinson a terem uma vida normal ou pelo menos quase normal né é isso aí só percebi agora que está travada a minha tela aqui desde o começo do programa ai sério no loopcast? que isso do câmbio aí? eu tenho uma canelada eu fiz esse tum sabe quando canelada aí mais uma vamos falar agora sobre uma companhia misteriosa de realidade aumentada que só tem hype até agora e finalmente temos o primeiro produto que é a Magic Leap ah nossa só hype né até agora está todo mundo o que esses caras estão fazendo vai ser algo incrível pois bem esse daí é o Magic Leap One o primeiro headset de realidade aumentada da empresa que foi meio que pré-anunciado aí né porque a gente não tem informações de lançamento ainda né mas a gente já sabe então que a Magic Leap estava trabalhando nesse tempo num headset de AR de Augmented Reality e ele é um headset futurista como vocês estão vendo aí o design redondo cheio de sensores com um light um belt pack que eles chamam que é tipo um computadorzinho que você coloca aqui no cinto aqui no bolso né e todo o processamento é feito aqui apesar de que você tem também um pouco de processamento acontecendo no óculos mas a maioria aqui que eles disseram que equivale a tipo um processamento de um MacBook aqui nesse bagulhinho e aí você tem um controle também então parece que a Rolling Stone foi convidada para uma demonstração falaram que é um negócio realmente incrível ainda não temos nada de lançamento mas chega em 2018 vamos ver vamos ver gente pasmem os senhores na China um país que tem mais de um bilhão de habitantes 1,3 bilhão acho que é por aí é gente pra caramba eles conseguem encontrar qualquer pessoa em apenas sete minutos vocês sabem o país ele é equipado com 170 milhões de câmeras e aí ele faz um cadastro de cada face além do hardware são 170 milhões de câmeras espalhadas no mundo no mundo não no país todo eles tem um software um sistema muito muito acurado muito preciso e aí eles fizeram um teste com um jornalista falaram assim ó como é que acha esse cara acha esse cara que bateram lá no sistema em sete minutos a polícia abordou o cara puseram a foto dele como se ele fosse procurado sabe no sistema com um teste ele foi abordado em sete minutos na rua caraca tá quase que nem o sistema lá do flash que usa as câmeras não no flash é de segundo e eles pretendem triplicar em três anos ter 570 milhões de câmeras cara mano é muita coisa é quase uma por habitante é o Big Brother real é loucura vai vai ter uma câmera a cada três habitantes isso não é vida não não é loucura e agora é hora 2017 está acabando vamos rever aí o que mais chamou a nossa atenção nesse ano aquele momento do ano que a gente faz a nossa retrospectiva na verdade a nossa listinha pois é esse ano vai ser uma listinha individual eu tenho 5 coisas minha neta tem 5 coisas qual é o critério são coisas ou produtos ou serviços que foram lançados efetivamente já estão aí foi lá porque muita coisa foi apresentada em 2017 mas são conceitos tecnologia protótipos sei lá o que ideias pesquisas de minessóquia mas enfim coisas que ainda não existem o que importa já está disponível eu já conheço já posso usar vamos lá em um tweet para cada coisa o seu top 5 vou falar na ordem cronológica mais ou menos que foi lançada a primeira coisa que me impressionou no ano foi esse menino aqui o S8 Samsung Galaxy S8 porque o design foi arrebatador na minha opinião quando o S8 chegou no mercado todo mundo ficou impressionado mesmo e ofuscou os outros então design e máquina o S8 para mim é o celular do ano a segunda coisa foi a linha Surface Laptop curiosamente eu estava nos Estados Unidos quando foi lançado então eu tive um contato imediato com ele ali e tal achei muito bonito tem a cor azul que eu achei muito bacana então eu estou precisando comprar um computador para mim pessoal eu estou sem computador então o Surface Laptop para mim foi uma uma vitória uma coisa bacana da Microsoft que tem tido alguns acertos só acho que eles erraram no preço acho ele muito caro mas ele é um computador muito bonito e me interessou bastante a terceira coisa que eu empolguei esse ano foi uma coisa que já é uma coisa que já está sendo falada há algum tempo que é o AR a realidade aumentada que já teve projeto tango já teve não sei o que já teve até o Pokémon GO lá atrás enfim já ia fazer muito tempo mas esse ano acho que foi o ano onde realmente começamos a ver isso funcionando bem a própria Apple lançou lá na WWDC o AR Kit que já está funcionando agora nos telefones o Google largou mão do projeto tango e começou a usar o Core que é que não precisa mais do que tanto sensor ou seja realidade aumentada funcionando com o que nós temos nas mãos então a realidade aumentada digamos simplificada isso eu achei um acerto isso eu achei muito bacana a realidade aumentada é realizada realizada e simplificada sem quem entende que é sensor isso é muito bacana outra coisa que eu gostei esse ano foi esse meninão aqui é pesado vamos mostrar ele aqui olha ele aqui é o Xbox One X e ele está ali na caixa mesmo porque eu guardei ele aqui do loop e eu levava no final de semana lá para mim eu fiz o reboxing eu fiz o reboxing eu tive que ver meu vídeo aqui ó 4K Ultra HD é o primeiro com 4K real esse é o primeiro console com 4K real então a gente pode jogar games 4K real a gente pode assistir Blu-ray 4K então parabéns Microsoft mais um ponto da Microsoft o que? parabéns Microsoft mais um ponto da Microsoft eu ouvi o chupa Sony chupa sonista? eu gosto da Sony mas esse ano foi da Microsoft aí Xbox One X tá bom? e o último o meu quinto aqui eu vou ser um pouco polêmico polêmico eu vou parabenizar o Face ID não o iPhone X o iPhone X está aqui na minha mão já fiz um vídeo do que me irrita no iPhone X mas o Face ID meus amigos ele funciona ele é muito legal então o Face ID aquela câmera que pega 30 mil pontos no seu rosto é... through death through death que chama a câmera enfim gente é isso eu acho que o Face ID ele foi sim um acerto da Apple em meio a alguns erros do ano a Apple não teve um bom ano na minha opinião o telefone eu acho ele bom sim mas já falei que eu acho que o S8 é o lançamento do ano de telefone mas o Face ID funciona é legal é bacana e é seguro pra mim resolver o problema 5 já falei muito bem minha vez agora meu top 5 eu também coloquei aqui em ordem cronológica o primeiro da lista tá aqui na mesa que é o Switch olha aí essa maravilha cara isso daqui você tem um videogame portátil já é um portátil que você tira os controles continua funcionando muito bem os controles estão aí já identificou e continua jogando meu isso foi muito legal eu tava muito cético com isso mas a Nintendo acertou provou mais uma vez que gráficos não ditam se o jogo é legal ou não se é divertido ou não então o Switch foi um dos grandes sucessos de 2017 e eu fiquei feliz de ter comprado o meu e fiz unboxing não fiz review pra variar mas enfim o segundo da minha lista é o DJI Spark ou aquele drone pequeno o Spark que eu mostrei aqui no canal também ele me impressionou por ser tão compacto por ser tão pequeno e até hoje é o drone que mais me interessou mais me interessou tipo o controle por gestos funciona muito bem ele é estável ele sobe até 500 metros de altura vai até 2km meu muito legal o Spark é a segunda coisa aí que me impressionou a terceira coisa é essa que nos filma é a Lumix GH5 mas há muito tempo a gente largou já as Canons pra filmagem aqui no Loop Infinito nós temos agora só a Panasonic porque a linha Lumix da Panasonic tá muito à frente primeiro que faz 4K você tem alguma câmera DSLR budget que não custa o olho da cara que não é linha cinema da Canon que faz 4K não tem então a Lumix não só faz 4K como ela tem controle de Wi-Fi que é maravilhoso ela faz 4K 60 tem dois lotes pra cartão eu falei dela na CES e depois a gente adquiriu uma e ano que vem eu espero que a gente consiga adquirir mais porque é muito louca mesmo a quarta coisa que é da minha lista é uma das últimas coisas do ano que é o Pixel 2 o Pixel 2 pra mim é o lançamento do ano pela câmera a câmera do celular é retardada eu ainda tenho alguns eu não consigo me adaptar bem ao Android lembrando que é um mix de câmera com software hardware com software é cara você tem a câmera que já tem uma qualidade excelente você tem o modo retrato que é um algoritmo como eu mostrei no vídeo eu achei muito legal então o celular que mais me impressionou nesse ano foi o Pixel 2 porque caraca velho vamos fazer uma foto aqui olha lá a foto fica boa é automática é automática fica boa e a última coisa foi o que nós vimos agora no começo de dezembro que são computadores notebooks Windows 10 com processadores Qualcomm Snapdragon 835 esse dia chegou demorou mas chegou né cara e a gente vê aí a bateria pra durar 2, 3 dias uma semana com uso leve bug no cara então em 2018 nós veremos uma revolução dos notebooks Windows e quem sabe a Apple também não contra-ataque com o Macbooks com o ARM tipo os do iPhone e a Intel que amarras caras a Intel tá difícil né e acabou e acabou esse foi o nosso top 5 né top 5 simples e você e todos vocês qual é o top 5 de vocês da tecnologia de 2017 comenta aí comenta aí comenta aí Comentários da semana Daniel Silva gosto do Lucas porque toda vez que eles falam que o vídeo vai acabar ainda tem mais uns 5 minutos é porque a gente não se controla né a gente não se controla a gente fala assim ah vamos fazer um negócio aqui não acabou acabou aí fala um montão de grosso é isso que dá você não ter um diretor ali você imagina você não imagina o que é cortado ainda tem coisa que é cortada ainda mas enfim é Windows Phone né isso já foi cortado o Juan Monteiro falou o seguinte Lupe vocês pensam em fazer vídeo em 4K 60 frames por segundo em 2018 seria bem louco parabéns pelo trabalho rapaz olha gravar a gente até grava em 4K 60 frames essa aqui grava a principal grava em 4K 60 que é a GH5 as outras gravam em 4K 30 mas na Austrália nós sabemos do iPhone 8 quando compramos essa GH5 o Michael emprestou uma outra GH5 que é lá da Austrália que é nosso amigo lá da Austrália e a gente fez os vídeos em 4K 60 dezembro de 2018 Lupe com 900 mil um escritor as porra nem pra falar um milhão faltou sempre um milhão é porque eu acho que ele quis dobrar a gente tá com 450 mais ou menos ele fez uma dobrada bloquinha de um milhão até vamos traçar uma meta vamos traçar uma meta de crescimento que vocês não ajudam a gente não a gente nunca teve meta nunca mas a gente vai dobrar ela agora a gente vai dobrar ela agora a gente nunca teve mas vamos dobrar essa meta aí vamos jogar pra sei lá junho 26 junho meu aniversário um milhão até lá ah não é demais tem que botar alguém aqui pra editar os vídeos tem que ter vídeo todo dia tem que ter estratégia vamos nos comprometer a levar o canal a sério em 2018 se não for até o dia 26 de junho vai ser 25 de julho que é o meu aniversário tá um mês tem um mês de um mês e gap é tá bom então um mês e gap mas o primeiro é esse aí você tá dizendo que nós estamos nos comprometendo a pela primeira vez levar o canal a sério pra valer em 2018 cadê o contratado não vai ser contratado alguém mesmo ou não vai? vai vai contratar contratar alguém e não uma pessoa só porque precisa de mais de uma eita então vamos vamos porra é um milhão na cabeça um milhão em 2018 vamos plaquinha bonita porque esse YouTube tá quase acabando já a gente tem que chegar logo né vai ixa acabou acabou é o último do ano muitos vídeos hein agora mais 5 minutos de vídeo é o que ela falou lá é bom pessoal é isso aí esse foi o Loopcast último Loopcast do ano a gente queria ter produzido mais nesse final do ano não tem dúvida muita coisa acontecendo então a gente tava vamos aumentar a equipe em 2018 vamos levar o canal mais a sério pra trazer um conteúdo legal pra vocês o Loop Studio vai tá mais mais digamos equipado de gente o Loop Infinito né pra gente parar de emprestar recursos exatamente cada um vai tá na sua área e cada um vai cuidar do seu do seu trabalho é ou não é? bom então no final desse programa a gente quer agradecer aos nossos parceiros desse ano que ajudaram a viabilizar a produção aqui no Loop Infinito desse ano né várias marcas nos ajudaram teve vários vídeos de sponsors aí e no fim aqui a gente quer agradecer a todos eles vamos agradecer rapidinho com certeza eu falo o que você falou vamos lá Kaspersky Go Imports Hello Study Quadro Treinamentos Centerplex Kabum Asus Shure Rede Geek CTA que faz a CS ELG Buscapé iPlus Store Lenovo Microsoft Store Nespresso Loja do Eric Visa Checkout Qualcomm e Ricardo Eletro Pois bem essas foram algumas marcas que ajudaram a gente nesse ano com os patrocínios e com essa força aí que é muito De uma forma ou de outra eles participaram aqui ajudando esse Loop estar direto ou indiretamente contribuindo Às vezes foi mandou uma viagem pra gente ir ou então fizeram um sponsor mesmo direto Enfim Isso ajuda a sustentar porque produzir conteúdo vocês sabem todo youtuber faz um videozinho falando disso então não preciso falar É verdade Bom, é isso aí pessoal um Feliz Natal pra vocês e um próspero o que? Ano Novo Tudo de Bom Saúde Muita saúde Talvez tenha mais vídeo antes do Ano Novo Eu não sei se vai ter Não sei Não Não acho que não Vamos tirar um descanso Vai Desculpa Volta na CS É Volta na CS Beleza É isso aí gente A gente se vê Um abraço japonês aqui Like Compartilha Tudo de Bom pra vocês aí Nós estamos de volta A gente se vê Tchau Fui Até a próxima A gente se vê Não acredito que a gente queimou o pisca-pisca mesmo A gente não Primeiro que eu falei Não coloca que essa tomada é 220 É bivolt Eu falei O pisca-pisca é bivolt? Nunca ouvi falar que pisca-pisca é bivolt Uma resistência desse tamanho ali com uma bosta Enfim Queimou E fedeu Enfim Como é que chama? Thru 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 Cheio de Thru Thru Não, da onde vem o F? Porque é TR É Thru É Thru Então eu sou um idiota É Thru Thru Se vira, porcão Ai, 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 ai É porcada de desenho Ai, ai, ai Lá Isso é trabalhado no slogan Vocês não sabem que gol é porque é de Goiás Vocês acham que é gol É, não Acho que é gol Gol importa Não, ele é de Goiás Porra, velho Não, é claro que é um trocadilho Não, sabia Aliás, o povo no último programa falou que o canal dele é 25 de março Todo mundo comentando É o B-Tec 25 de março é o B-Tec Ô, 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 B-Tec O B-Tec